Chama a polícia! Chama! Chama a polícia então, pelo amor de Deus! Não tem coisa errada, sabe? Quando eu gosto de coisa errada, sabe? O pessoal fica tudo de boa, assim, tranquilo. Descansar o almoço aqui compensa muito mais, porque... E aí, Fiotão? E aí, Fiotona, firmeza? Fiotre. E aí, remesa? Se o pai pá tá chegando assim, tem que ficar tranquilo. Tá, mas beleza, a gente tá falando disso também. É, eu acabei de falar com ela. Você corre também? Não, a gente gosta da praça, que a gente falou da praça, que é tranquilo, que não gosta de coisa errada, entendeu? Pra você ficar descansando. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô meio desatualizado do mundo, tá ligado? Mas tá... Mas tá de boa aqui, mano. Não, firmeza. Eu queria, tipo, pegar um bagulho de tiro. Eles lançaram esse bagulho aí de táxi. Táxi, né? PIX. 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 Vai tá no outro mundo, tá ligado? PIX. PIX. Aí, aí eu... Tipo, eu quero... Eu consegui pôr o bagulho, daí eu preciso mandar pra alguém, tá ligado? Tá. Aprendei mandar o bagulho. Tá ligado? Você não sabe mandar? Não, é... Não, é... É mandar? É pra ensinar... Eu ensino você. Eu ensino. Eu ensino, eu ensino, pô. Posso sentar aí? Senta aí, senta aí. Pensei que você queria pra... Mas é pra mandar, eu ensino, pô. É, daí... Vou negar ajuda pras pessoas. Entra na sua conta aí. Vocês ficaram com medo, né? Pensou que eu ia pra... Não, imagina. Mas morar aqui é correria, pô. Aqui é gueto. Pode ficar tranquilo. Alguém mexer com vocês aqui? Vai, vai pra rua. Não, nós não gosto de coisa errada, não. Ó, machuca... Coloca na conta aí, então, por favor. Calma, mas você tá morando no maior desespero. É, eu quero ajudar você, pô. Como é que eu vou aprender o bagulho? É fácil, moça. É muito fácil. É fácil, não. Ele ensina você que eu tô mexendo aqui no meu celular pra dar uma descansada. Como é que é agora? Aí coloca a conta aí. Tá, beleza. Aí coloca a Pix aí. É transferir, né? Transferir primeiro aí. Transferir. Aí você vai mandar... Você quer mandar pra alguém? Mandar um barão pra me testar. Mil reais. Mil reais. Aí você tem que colocar o contato da... Faz o seguinte, coloca o meu pra eu te ensinar. É, aí você não quer mandar... É o quê? Você quer só aprender a mandar. Quero sair. Então coloca o meu, só pra você aprender. Não tem problema não. O senhor é o quê? Celular? É, coloca aí onze. Só pra você aprender. Não tem problema mandar o meu não. Só pra você aprender, entendeu? Você só vai fazer um teste com ele, né? É, só fazer... É pra aprender o bagulho agora. Aí coloca aí. Mil reais, você quer aprender a mandar? Não vou pumbar não. Coloca mil aí, só pra você ver. Aí vai aparecer meu nome. Vê se aparece meu nome aí. Apareceu meu nome? Antônio. Isso, é isso aí. Meu nome é Antônio. Aí aperta a sua senha agora. A sua? Minha senha? É, senão vai inspirar. Só pra ele aprender. Mas não, amigo. Ele tá querendo pegar teu dinheiro. Não, não. Depois os mil reais a gente rever em dinheiro, entendeu? Pode fazer. Ah, é. Ele vai de internet. Coloca a senha senão você vai perder, mano. Inspirar. É. Amigo, não. Aí foi. Vai chegar aqui, ó. Já cantou aqui, tá vendo? É rapidão, velho. É rapidão. Mas daí ele vai... Não, agora como você mandou pro celular, aí tipo assim, ficou mil pendente, não vai ficar mil pendente? Aí você tem que me dar mil em dinheiro. Não, amigo, peraí. Ele pegou teu dinheiro. Não, ele fez o Pix pra mim. Aí eu tenho... E agora você vai pagar ele. É, agora ele tem que me dar os mil em dinheiro, senão eu vou ficar com prejuízo dos mil. Não. Ah, tá. Entendeu? Quem tá com prejuízo é ele. Não, não. Presta atenção, ó. Não, ó. Ele não fez o Pix pra mim? Ele usou meu celular, meu número celular. Ele fez... Ele te deu o dinheiro. Não, moço, pelo amor de Deus. Não dá pra ajudar os outros, não. Aí você tá querendo filantrar ele, né? Não, eu vou ajudar os outros. Vem que meu pai falou, ajuda as pessoas que os outros... Amigo, não. Eu vou ficar no prejuízo agora. Para, para, para. Vou chamar a polícia. Não, chama. Chama a polícia, então. Eu vou perder mil reais. Pelo amor de Deus. Você deu... Não, chama a polícia. Vocês estão juntos? Vocês estão juntos? É claro que não. Você tá daqui, meu Deus, gente. Moço, ele fez o Pix pra mim. Ele te deu o dinheiro. Ele te deu mil reais. Eu deixei ele usar o meu telefone. Não, não. Ah, tá. Tem que dar. Pelo amor de Deus. Você é meio burrinha, né? Você é meio burrinha. Você, burro. Ele fez o Pix pra mim. Presta atenção. Não, você tá perdendo dois mil reais. Opa, agora o bagulho foi via internet. Ele vai embora. Mas ele não mandou pela internet? Eu mandei via cabo? Você mandou pra ele pela internet e você perdeu. Ah, ele tinha que me devolver? Sim, corre lá, cara. Começou. Ok. Ó. Aí foi, ó. Agora aí foi. Aí assim, faz. É facinho, mano. Tá assim? É facinho, mano? Caramba, ia bater cabeça no bagulho. Né? Agora assim... Você já fez o Pix, né? Aí como demora 24 horas o negócio, aí você me dá os mil em dinheiro. Senão eu vou ficar no precú, né? Tá, mas aí eu mandei o bagulho pela internet. É, aí você me manda em dinheiro, senão... Eu não te ajudei? É foda, eu vou ficar no prejuízo. Você vai ter que fazer o Pix pra ele. É, eu fiz agora. É, então você me dá os mil em dinheiro. Ah, aí eu pago o bagulho que você me orientou na... Sim, é, porque senão eu vou ficar com prejuízo de mil. Não é isso? Sim, sim, sim. Ele não fez o Pix, eu fico com prejuízo de mil. Não é isso, não? Ele fez o Pix pra mim. Sim, aí você fica com prejuízo. Exatamente, eu fico com prejuízo. Aí você me dá mil reais, é... Aí eu te dou esse. Não, você não fez o Pix pra mim? Fiz o Pix, não fez? Ah, ele não tem que dar os mil pra mim? Lógico, ele fica com prejuízo. Lógico. Ah, quer dizer que... Lógico, lógico. Você tá tudo certo agora? Não, peraí. Não, se você não me dá os mil, eu não fico com prejuízo? Fica com prejuízo. Então, velho. Vocês tão junto? Não, eu conheci ele aqui agora não. Então é isso mesmo, né? Deixa eu ver se tá certo, senão eu vou ficar com prejuízo. Eu vou conferir. Ó, tem 50 mais, eu não gosto de coisa errada, entendeu? Aí, então passa. Eu vou lá. Valeu, mano. Valeu. E aí, será que é isso mesmo, mano? Você fez o Pix pra ele, não foi? Não, mas eu não devo ele não, mano. Eu queria aprender só. Não, mas peraí. Se você não fez o Pix pra ele, cadê ele? Vai ter que devolver o dinheiro então. Ah, você tá aqui falando que o bagulho tá certo? É, porque passou uma situação, uma outra situação aí. Agora... Mas eu nem conheço o maluco, mano. Como é que você faz o Pix pra ele? Pra me aprender, você falou que ele tava me ensinando. Você é mó boca aberta, maluco. Ah, é assim, mano? É, chegou aqui, ó. Tá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Que legal, mano. Mas eles passam por onde? Tá vendo? Aí, como ficou mil reais... Tipo, os mil reais... Você me ajudou. Isso. Aí, pra não ficar num prejuízo, não é isso? Aí você tem que me dar os mil em dinheiro. Ah, porque o bagulho foi no fio, via cabo. Você não botou meu telefone? Ah. E aí, agora vai dar minha conta, entendeu? Aí você tem que me mandar mil em dinheiro, senão eu vou perder mil. É, mas o moleque é inteligente. Não tem, não. Mas ele é inteligente. O moleque tem que correr comigo. Ele já teve mil reais já, que você não precisava ter pago e vai querer mais dinheiro. Não, não. É que você não entendeu. O Pix foi feito no meu celular. Aí vai sair da minha. O que que tem? Dá os mil reais pra mim aí... Ah, entendeu? Não dá, não. Não dá, não. Não, eu não ajudei ele. Não. Não, moço. Deixa eu te falar, presta atenção. Os mil reais não foi no meu número que você colocou no meu número? Não apareceu no meu telefone? Ele vai pelo fio, vai pelo cabo. Então, aí você tem que me dar os mil. Eu vou ficar com prejuízo. Ah, bom. Não, eu pago o Pix pra ele. Já deu mil reais. Olha lá, olha pra trás. Olha ali, ele tá fazendo xiu pra mim. Deixa eu ver se tá certo. Aí eu te dou mil, é isso? Você tá doido? Entendo as coisas, tem que ver se tá fazendo certo. Que é a correria de ouro? Caiu, caiu aqui. Caiu. Agora é o seguinte, como já caiu pra não ficar mil reais pendente, porque ficou mil reais pendente, entendeu? Aí você me dá mil em dinheiro. Ué. Agora eu tenho que pagar o bagulho? Qual foi, mano? Você tá maluco? Do que? Você acha que é esperto? Você vai transferir mil reais pra ele pra quê? Você não já fez a transferência pra ele? Você é burro, boca aberta. Presta atenção. Ele tem que me dar em dinheiro. Mas dinheiro de quê? Você tá maluco? Ele já fez... Ele colocou o pix no meu número. Mano, esse maluco é bom panguão. O que? Você quer enrolar o cara? Quem enrolar o Tangerino? Presta atenção. Olha que maluco, boca aberta. Ele é vacilão. Agora eu tenho que te dar um conta. Me dá mil reais, senão eu não tenho prejuízo. Seu maluco. Você vai dar dinheiro. Eu tenho que... Não, agora eu tenho que... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, diz. Calma, calma. O bagulho não foi via satélite? O bagulho não foi na internet? É. Deixa eu falar, chatinho. Você é vacilão, mano. Você é maior boca aberta. Você é pangó que é corre, tio. Sim, eu sei, mas... Eu tenho que te dar esse, mano. Você tem mil reais o quê? Seu trouxa, você acha que você é esperto? Deu dinheiro pro cara, vacilão. Deu dinheiro pro cara. Eu... Eu...